Começaram as inscrições para a seleção para patrocínio de projetos culturais da Caixa. São recursos para financiar espetáculos de teatro, dança e apoiar o patrimônio cultural e exposições em todo o país. Nesta galeria da Caixa Cultural em Brasília, está sendo montada uma exposição do acervo pessoal do artista plástico carioca Ivaldi Granato. São cerca de 200 peças que vão desde os rascunhos até as roupas usadas por ele na confecção das obras entre 1970 e 1990. No ano passado, a exposição também passou por São Paulo. Esta exposição faz parte de um dos projetos selecionados pela Caixa no ano passado. Em 2015, foram escolhidos 276 projetos para expor nos espaços da Caixa Cultural em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza. Só nesses projetos foram investidos mais de 45 milhões de reais. A Caixa Econômica Federal também apoia festivais de teatro e dança, o patrimônio cultural brasileiro e mostras de novos artistas. Ao todo, são investidos cerca de 80 milhões de reais em patrocínios a projetos culturais. As inscrições para o processo seletivo para o período 2017 a 2018 já estão abertas. Todos os produtores culturais que têm projetos para serem inscritos poderão fazer sua inscrição no site www.programasculturaiscaixa.com.br até o dia 31 de julho. E para esse ano que a gente tem uma novidade, para quem quiser avaliar projetos, se candidatar para ser avaliador de projetos da Caixa, eles podem se inscrever até o dia 12 de julho. A Caixa é fundamental, o edital que ela faz, o patrocínio, para a gente poder realizar exposições completamente didáticas, onde a iniciativa privada não se interessa por esse tipo de patrocínio, a Caixa abre o espaço dela para que a gente possa realizar essas exposições completamente didáticas, com um objetivo somente cultural de informar a população quem são os nossos grandes artistas, o que eles realizaram. E para reforçar, para ter mais informações sobre o projeto de apoio cultural da Caixa, é só entrar no site www.programasculturaiscaixa.com.br www.programasculturaiscaixaixa.com.br